Olá! Sabia que fazer muito xixi pode ser sério? Sim, urinar demais ou com muita frequência pode ser um sinal que algo está errado com o seu corpo. Mas também pode ser algo bem inofensivo. Como sabemos se é uma doença mais grave ou é causado por algo inóquilo? Quais as doenças podem fazer você urinar demais durante o dia ou levantar muitas vezes para fazer xixi à noite? Se você está sofrendo com isso e não sabe o motivo, esse vídeo é para você. Eu vou te dizer quando você deve se preocupar, pois pode ser algo realmente mais sério. E também como melhorar esses sintomas de forma prática. Uma simples mudança em seus hábitos pode resolver isso. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações do conteúdo novo. E também, espalhe esse vídeo para seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você vem urinando demais ou acorda muito à noite? E que parte do Brasil do mundo você é? Escreva aí embaixo! Vamos lá! Você urina demais? Primeiro de tudo, você não está sozinho. 30% dos homens e 40% das mulheres sofrem ou já sofreram com esse problema em algum momento da sua vida. E na grande maioria das vezes, é algo inofensivo, ou seja, totalmente benigno. O trato urinário é dividido em rins, ureteres, bexiga e ureta. E muitas vezes o problema não está exatamente ali. Quantas vezes é normal urinar por dia? Um adulto é normal entre 5 e 7 vezes por dia. E quantas vezes é normal urinar à noite? Durante a noite, o ideal é não precisar se levantar. Mas 30% das pessoas acordam para urinar uma vez à noite. E veja, depois de 70 anos é normal a pessoa se levantar até duas vezes por noite. Então, se você urina mais vezes, tanto de dia ou de noite, pode ser que algo esteja acontecendo e é preciso investigar. Qual a quantidade normal de urina por dia? O normal é considerado até 3 litros por dia, ou 40 ml por quilo de peso. Ou seja, se você tem 80 quilos, até 3 litros de 200 por dia é normal. Porém, é algo aleatório, depende da quantidade de água que você bebe e até do tipo de alimento que você come. Ah, por essa conta era para eu fazer 3 litros de xixi por dia? Eu estou fazendo 4. Bem, se você ultrapassa aqueles 40,5 de quilo de peso de urina, é considerado urina em excesso, ou poliúrina. Mas quando que isso é um problema e você deve procurar um médico? Primeiro, quando isso está alterando sua qualidade de vida. Você está interrompendo seu sono, você está urinando 3, 4 vezes à noite. Você está afetando sua rotina, está lhe causando desconforto. Você precisa saber onde está o banheiro ou interrumpe suas atividades sociais. E quais as principais causas de fazer muito xixi? O mais frequente disparado é beber muito líquido. E quando que é muito líquido? Se você está bebendo mais de 40 ml por quilo de líquido. E isso pode ser exatamente a causa de você estar fazendo mais xixi que o normal. E justamente isso também é uma das principais causas de levantar tanto à noite. Você tentando dormir, tentando descansar e é acordado pela sua bexiga querendo fazer xixi. Duas, três, quatro vezes ou mais todas as noites. É horrível. Você não vai descansar, né? Então é melhor evitar líquidos depois das 8, 9 horas da noite para não ter que levantar muito à noite. Ou até melhor, que você não se levante nada à noite. Para tal, tenha certeza que você esteja se hidratando corretamente durante o dia. Assim você não terá sede à noite e não vai precisar beber líquidos durante esse período. Se você sofre disso, primeiro de tudo corte o líquido durante a noite. E outra dica, evite tomar líquido rapidamente, especialmente no período noturno. Nosso corpo tem sensores mecânicos. Se você beber um líquido rapidamente, você vai ativar os sensores. Ou seja, vai precisar urinar mais do que se você estivesse se hidratando lentamente. Então minha segunda dica, se você tiver que beber algo, dê pequenos goles. Sorva o líquido devagar. Você pode me dizer, não, eu bebo devagar. Algumas vezes não se trata da quantidade de líquido, mas do tipo de bebida. Por exemplo, tem algumas bebidas com efeito diurético. Café, cerveja, chamato. Algumas bebidas alcoólicas que estimulam a diurese. Vai te deixar com mais sede e você vai beber mais. Ou alguns alimentos, como chocolate, folhas verdes, aspargos, beterraba. Ou frutas que têm muita água. Melancia, melão, laranja. Ou você é muito ansioso. Pessoas ansiosas urinam mais. Outra coisa é prisão de ventre. Quando a pessoa não vai ao banheiro por mais de três dias, causa um aumento da pressão intrapiluminal. Fazendo essa bexiga se esvaziar com mais frequência. Bem, até aqui, todas as causas que mencionei são inocentes. Modificando alguns hábitos, melhorando o estilo de vida, o problema vai se resolver. Quais as doenças que fazem você urinar com mais frequência? Se o seu problema é que você vai ao banheiro muitas vezes, com muita frequência, urina um pinguinho. Tem uma sensação de querer urinar ou continuar urinando. Uma sensação de queimação e ardor ao urinar. Você pode estar com uma infecção urinária, que é muito comum, principalmente em mulheres. E veja, aqui o problema não é o aumento na quantidade de urina, mas o aumento da frequência urinária. Você vai ao banheiro muitas vezes e tem aquela sensação de desconforto. Porém, esses sintomas nem sempre são de uma infecção do trato urinário. Esses mesmos sintomas podem ser devido à pedra no síntese. Ou mesmo pedra na bexiga. Ou problema ginecológico. Ou infecção sexualmente transmissível. Agora, muito cuidado se for homem e tiver mais de 45 anos, pois esses mesmos sintomas de urinar com mais frequência podem ser causados pelo aumento do tamanho da próstata, a hiperplasia benigna prostática. Nesses casos é comum urinar com mais frequência, especialmente à noite. Você se levanta duas, três vezes para urinar. Às vezes esse homem tem que fazer mais força para urinar. Já que sai fraquinho, mais fino. E às vezes o problema não está nem aí. Pode estar no intestino. A pessoa pode estar com diverticulite, alguma inflamação intestinal ou mesmo câncer no intestino. Pode ser algo ginecológico, um miomo, um tumor ginecológico. Ou mesmo um tumor na bexiga. Nesses casos você pode ter alguns sintomas como dor do abdômen, perda de peso sem motivo aparente, sangue e urina. Só que essas são causas mais raras. Tudo isso aumenta a frequência da micção. Porém, quais razões para a pessoa urinar mais do que o normal, maior quantidade? Tem pessoas que não bebem um pouco mais do que o normal. Tem pessoas que bebem muito mais. Existe uma patologia psiquiátrica chamada potomania, na qual a pessoa bebe mais de 10 litros de água por dia, que obviamente não vai fazer bem, nem água demais faz bem. E também vai produzir muita urina. Mas muitas vezes essa maior quantidade de urina pode vir sem a pessoa tomar o excesso de água. Nesse caso eu penso logo em diabetes. Quando não está controlado ou quando ainda não foi diagnosticado. Se você tiver uma glicemia elevada no seu sangue, acima de 200 miligramas por decilitro, você vai urinar mais do que o normal e pode ser diabetes. Porque o açúcar é eliminado pelos rins e vai carregar consigo a água. Nesse caso, a pessoa, além de ter poliúria, também vai ter muita seda, polidípsia, e pode ter muita fome, polifagia. Agora existe outro tipo de diabetes, além de diabetes médio. Diabetes insípidos. Não tem a ver com a falta ou falta relativa da insulina, mas com outro hormônio, o hormônio antidigurético. O problema pode estar no cérebro. Se tiver uma batida na cabeça ou nos rins, a pessoa vai urinar litros e litros, mais 3 litros por dia. E a urina é bem clarinha. E como tratamento, você vai dar o hormônio antidigurético intranasal e vai conseguir parar esse excesso de urina. E essa falta de hormônio antidigurético é uma das causas da pessoa idosa acordar mais para urinar à noite. A maior quantidade de hormônio antidigurético é liberado à noite. Quando envelhecemos, a pessoa vai produzir menos desse hormônio, levantando mais vezes para urinar. Por isso que é muito importante aquela dica que eu falei antes, beber pouco líquido à noite. E se tiver que beber, beba devagar. Não tome um copo de uma vez. Agora, relembrando que homens mais velhos também têm problemas de próstata, além de hiperplasia. Porém, muitas vezes o problema não está no trato urinário. Algumas patologias retém muito líquido durante o dia, principalmente nas pernas. Por exemplo, varizes, problema de circulação. Isso significa que durante o dia vai se acumulando líquido nas pernas, o edema. E quando a pessoa vai para a cama, esse excesso de líquidos vai ser reabsorvido e redistribuído. Vai ter muito mais líquido que deveria. Ou seja, você vai ter que fazer mais xixi à noite. Outra causa muito parecida é do problema cardíaco, a insuficiência cardíaca. A pessoa vai reter líquidos durante o dia, e à noite, dormindo, vai ter que acordar, porque esse excesso de líquido vai voltar para a circulação. Por isso que a pessoa pode acordar com falta de ar à noite, a dispneia paroxística noturna, e vai ter que dormir com vários travesseiros, senão vai ter aquela sensação de asfixia. O problema hepático também tem sintomas parecidos, vai reter mais líquidos. Agora, se você sofre com a apneia do sono, seu sono vai ficar mais fragmentado, você vai acordar mais vezes para urinar à noite. Quando você deve se preocupar, quais são os sinais alertas que você deve procurar para o seu médico? Primeiro, você está urinando demais e não tem causa aparente, você não está bebendo mais líquidos que antes, você não mudou a sua dieta, você não está tomando nenhum remédio diurético, ou utilizando bebida diurética, nesse caso procure o seu médico. Se tiver sintomas de infecção urinária, que eu falei, ardor, queimação urinar, tem que tratar com antibiótico. Se você for homem, está com jato mais fino, jato mais fraquinho, é interessante você procurar um urologista. Se você tiver alterações na cor da urina, principalmente sangue na urina, urina mais escura, como chamate, ou urina avermelhada, é interessante procurar ajuda. Se você tiver secreção vaginal, ou na uretra, no pênis, isso também não é normal. Tem que procurar tratamento e também tratar a parceira. Se você suspeitar que pode ter diabetes, você tem todos os sintomas de diabetes, tem que procurar um médico, para não abrir com um quadro mais grave, como coma hiperosomal, por exemplo. Se tiver febre, mal-estar, dor nas costas, isso pode indicar uma infecção que já subiu para os rins, a piel nefrida, que é algo muito grave. Ou se você tiver alguma alteração no seu corpo, algo que não esteja normal, se está afetando sua qualidade de vida, interrompendo seu sono, mexendo na sua vida social, melhor procurar um médico. Qual o melhor tratamento para o excesso de urina? Tudo vai depender da causa. Se você estiver com diabetes tratando, vai melhorar. Se você estiver com infecção minária, ou piel nefrite, o antibiótico correto também vai resolver o problema. Mas, novamente, o mais importante é você sempre consultar seu médico, especialmente se tiver os sinais alerta que eu acabei de falar. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se gostou, curta e compartilhe. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações no vídeo sobre os 10 sintomas que seu corpo pode não estar bem e minha playlist especial sobre diabetes. Meu nome é André Valenberg, cardiologista, e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!